E vamos de lacre, né, gente? Um conjunto maravilhoso, todo num linha, que é um tecido nobre, né, amigas? Ele vem bordado aqui no barrado dessa saia, gente. Já chega bem de pertinho pra vocês verem. Gente, bordado, localizado, é muito chique. Esse aqui tem um degradêzinho que ficou incrível. Olha a finalização, que perfeito, né? A gente tem um comprimento Max Midi, que traz ainda mais elegância e requinte a peça. Eu amei essas fendas, tá vendo? Essas pregas. Vocês viram que tem bolso funcional, gente? Cozinho alto, fechamento no zíper, forradinho. Olha esse caimento, amiga, se não tá perfeito. Eu amei essas manguinhas desse cropped, gente. Elas têm essa estrutura no ombro, que já ajuda na postura da gente. Um corte reto. Eu amei o detalhe aqui, ó, do entremeio no punho. Todo esse trabalhado de entremeio, o detalhe aqui no barrado, um comprimento perfeito. Tá lindo demais. Para tudo. Por que você vai se apaixonar? Gente, que perfeição. A gente tem um vestido muito romântico. Ele é todo no lese, 100% algodão, gente. Mas é assim, ó, aquele premium, sabe? Aquele que você vai ter pra vida toda. Vem pertinho pra vocês verem. Esse bordado, gente, eu amei o desenho dele. Vocês viram que a gente tem todo um trabalhado aqui à frente de entremeio na cor do tecido. Os botões são funcionais, estão na cor do tecido, estão muito clean. Então, ainda valoriza mais a peça. Eu amo esse estilo de gola. Aliás, gente, é uma gola que é mega tendência. Olha essa manga, toda estruturada no ombro, mais alongada. Olha o barrado, gente. A finalização, que perfeito. A gente tem bolsinhos funcionais. Olha o caimento, amiga. Ele é todo forradinho, como eu já falei pra vocês. Tem o comprimento midi, né? E olha só o barrado. Também tem essa finalização riquíssima. Eu amei. Tem variante, tá? Mais romântico, gente. Vem pertinho pra vocês verem todos os detalhes. É um chifão bordado. Eu amo esse tecido, porque ele é leve, ele é fluido. Ele não desbota, gente. Não amarrota e ainda não faz bolinha. É perfeito, né? Olha que graça essa gola com a gotinha. O quanto valoriza o colo. A gente tem todo um desenho de guipir na cor do tecido, que valoriza demais a peça. A apaixonada me define, gente. Vem pertinho. Já vem logo de cara, muito pertinho. Porque olha a riqueza de detalhes, né? A gente tem um tweed com muito elastano, bem encorpadinho. É perfeito esse tecido, gente. Vocês viram que ele é todo trabalhado no mescla. A gente tem detalhes em branco, num douradozinho. E também fios de lurex no prata. Olha que riqueza. Eu amei os botões. Eles são perolados. Com essa borda no dourado, que deu muito requinte à peça. E olha essas mangas. Estão perfeitas. Bem bufantezinhas. Estruturadas com o drapeado. Olha o punho, gente. Que perfeito. Dá pra puxar também e usar 3 quartos, se você quiser. O caimento tá impecável. Olha isso, amiga. O comprimento perfeito também. Eu tô usando o pé em todos os looks desse provador, tá? Gente, tem 1,73m de altura. São três cores. Uma mais linda que a outra. Sofisticação e feminilidade em um look só. Olha que perfeito tá esse tubinho, gente. Eu amo nos looks de Stephanie. Mesmo nos tubinhos, eles têm um caimento... Olha isso, ó. Tão impecável. Não tá marcando o bumbum. Não tá marcando a barriga. A gente tem aqui, né? Um ajuste no corpo, mas é na medida certa. Bem pertinho pra vocês verem a riqueza de detalhes. É um tweed maravilhoso. Bem encorpado. Com muito elastane. Vocês viram que tem fios de lurex no dourado? A gente tem lapelinha. Botões. Olha o trabalhado desse botão. Com o lacinho em alto relevo. A gente tem bolsinho funcional aqui na parte da frente. Nesse estilo cargo. Eu amei o comprimento dele. Tá perfeito. O fechamento é aqui atrás com o zíper, tá vendo? É um tweed encorpado e tem um forro bem levinho que fica na medida certa. Eu queria que vocês sentissem o toque dessa seda. Tá muito perfeita. Eu tô apaixonada. Tá muito perfeito. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL